Oi pessoal, hoje eu vou estar falando para vocês sobre a Ceologine plácida. Na ocasião em que eu gravei o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ela estava começando a abrir a sua floração. Hoje, após ela ter passado por dias difíceis, ela está em plena recuperação. Está nascendo um broto, tem um broto novo aqui, um maior aqui e esse piquititinho aqui, estão vendo? Vou estar mostrando também para vocês, pela última vez, o meu antigo orquidário. Então, se você está gostando desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para ficar por dentro de todas as dicas de cultivo de orquídeas que eu pretendo compartilhar com vocês. Então, vamos lá ver o vídeo. Tchau. Tchau. Olha pessoal, que linda a minha Ceologine plácida. Ela está abrindo agora, ainda está tímida. Olha como está maravilhosa essa menina. É muito lindinha. Essa planta, eu fico apaixonada por ela. A minha não está tão exuberante quanto costuma ser, porque a minha eu acabei de replantar. Tenho que agradecer a Deus. Ela está florindo ainda esse ano. Mas, ela dá os cachos pendurados, quando está bastante tempo plantada no mesmo lugar, ela dá os cachos pendurados, que fica a coisa mais linda. A minha ainda está tímida. Porque quando a gente replanta, ela não gosta de ser replantada. Ela não gosta. Aí, ela sente muito. Mas, aí, eu ainda tenho que ser grata por ela ter florido. Após um replante. Mas, ela é muito linda. É uma orquídea que gosta de substrato úmido, não encharcado. Mas, ela gosta de um pouquinho de umidade. Então, o substrato dela tem que estar, assim, constantemente úmido. Ligeiramente úmido, digamos assim. E gosta de substrato velho, que é a única orquídea que eu conheço que gosta de substrato mais velho. Porque, normalmente, as orquídeas, quando estão com o substrato ficando velho, elas começam a queimar a raiz. Aí, a gente tem que estar replantando. Essa, não. Essa, já se adapta bem a substrato mais velho. E, quando ela fica bastante tempo no mesmo vaso, gente, vocês não têm noção da beleza. Que fica floração, cachos para todos os lados. Linda, linda, linda. Essa orquídea, ela é maravilhosa. E tem um cheirinho, pelo menos eu acho, um cheirinho muito gostoso. Tem gente que não gosta, não. Mas, eu gosto do cheirinho dela. Estou aqui para mostrar para vocês, pela última vez, o meu orquidário aqui nesse local. Tá? Eu vou me mudar. Então, essa estrutura toda vai ser desmontada e montada em outro lugar. Mostrar as minhas veldades, onde elas estão neste momento. Olha aqui esse vídeo, como ela está maravilhosa. Linda, linda, né, pessoal? Minha galéia tem essa outra menina linda aqui, ó. Vamos vendo. Tem essa moça aqui. Essa moça aqui também está botando um haste floral. Essa daqui também, olha. Tá vendo? Minhas bonequinhas. Aqui é a minha valquiriana, que continua. Linda e maravilhosa. Essa mini faula aqui também. E esse garoto aqui, se eu não me engano, que eu não vou pegar a placa agora, mas se eu não me engano, é o meu tonídeo. Ó, meu tonídeo, como diz, né? Lindo, né? Aí tem a minha blecha. Tá em floração. Tem esses dois pendões e tá surgindo mais três, ó. Porque ela é muito florífera. E essa é a época de floração dela. Não sei se tá dando pra ver os três pendões que ainda vão... Ah, vou puxar o zoom. Tem umzinho lá embaixo, outro mais em cima e outro mais em cima. E daqui a pouco surge mais, porque ela é sempre assim. Ela vai aparecendo os botões aos poucos. Olha. Essa lindinha, essa falzinha aqui, ela nem cresceu muito. Acho não, já vai abrir o botão, tá vendo? Ela quase morreu. Mas tá se recuperando bem. E assim que tiver a minha estrutura nova pronta, eu vou estar filmando novos vídeos pra vocês, tá? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E eu vou me despedindo de vocês mais uma vez, focando na minha linda. Beijo, pessoal.